O crime foi registrado por volta das 18 horas de quarta-feira em um assentamento no quilômetro 35 da MGC 497, que liga Uberlândia à cidade de Prata. A perícia da Polícia Civil identificou uma perfuração no ombro e outra no pescoço da vítima, Sr. Newton César Gonçalves dos Santos, de 51 anos. A polícia militar foi acionada para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo. Chegando no local, verificaram que havia uma pessoa morta do lado de fora da casa. E aí, por isso, acionaram a perícia da Polícia Civil e a Delegacia de Homicídios. E a equipe da Delegacia de Homicídios compareceu no local, perícia, foram feitos trabalhos de praxe e iniciaram diversos levantamentos junto com a Polícia Militar. Um conflito familiar que terminou em homicídio em Uberlândia. A vítima e autor tem um parentesco muito próximo, seria o filho, de 26 anos, que teria matado o pai, de 51 anos, a tiros. Observe a fidelidade do cão. O animal fica observando a vítima deitada no sofá. O filho do Sr. Newton, Elton Gonçalves da Silva, de 26 anos, após o cometimento do crime, fugiu levando consigo a arma utilizada, um rifle de calibre .22, que pertencia à vítima. Testemunhas no local já relataram que esse autor estaria tentando bater na sua esposa e esse pai tentou intervir e, por conta disso, ele teria matado o pai. E, em sequência, esse autor teria fugido e as primeiras informações davam conta de que esse indivíduo teria sequestrado a mulher e uma bebê de oito meses. Testemunhas disseram que ele poderia ter fugido para a casa da mãe, em Araguari, e a polícia foi atrás. Em virtude da gravidade do fato que ele poderia estar mantendo a sua esposa em cárcere e o bebê em cárcere, nós diligenciamos até em Araguari, esgotamos todas as possibilidades. A última possibilidade seria em Araguari, onde havia alguns possíveis endereços e lá, durante investigações, conseguimos localizá-lo dentro de uma residência, fizemos o adentramento e o prendemos naquela cidade. E ele veio conduzido aqui para Uberlândia e, chegando aqui, a situação ainda está sendo devidamente esclarecida, se houve, num primeiro momento, esse sequestro ou não. Nós estamos colhendo todos os depoimentos e declarações desenvolvidos, mas que, de fato, houve uma intervenção do pai, tentando evitar que ele batesse na mulher e, por conta disso, ele veio e desferiu os tiros de espingarda no pai. Não ficou evidenciada a questão de legítima defesa e ele deve responder pelo homicídio. Agora, no momento em que ele atirou no pai, pelas evidências ali da casa, ele estava do lado de dentro, a porta fechada e ele atirou de dentro para fora. De dentro para fora. E ficou evidenciado que foram diversos disparos. Ou seja, se ele não tentou diretamente matar o pai, ele agiu em dólar eventual, que, para ele, tanto fazia se atingisse o pai ou não. Então, inclusive, com tiros na altura do peito, do tórax, que foi onde atingiu o pai. Esse homem, ele esteve na situação de preso recentemente? Há informação de que, inclusive, ele estava com tornozeleira eletrônica? Sim, estava com tornozeleira eletrônica e ele cortou essa tornozeleira eletrônica momentos antes do crime. E isso ainda vai ser averiguado se foi momentos antes, se foi no decorrer da discussão, ou se foi logo em seguida. Nós ainda vamos identificar isso. Ele estava com essa tornozeleira eletrônica e se desfez do dispositivo para evadir da polícia. Anteriormente, ele tinha sido preso por qual crime? Roubo, entre outros delitos.